Não importa onde você vá, YouTube, fóruns, qualquer coisa relacionada entre Ichigo e Naruto, quem vence? E geralmente no YouTube e nos fóruns, quase que 95% a vitória sempre foi de Naruto. Mas será? Será que Naruto é assim tão mais poderoso do que o Ichigo? Qual seria essa explicação? Bem pessoal, o YouTuber prometeu trazer a resposta definitiva pra isso e não é uma análise qualquer. Ele vai fazer uma animação com isso, tanto que ele lançou o trailer. E vocês querem saber minha opinião se eu acho que Ichigo ou Naruto, quem dos dois é mais poderoso? Bem, pra conferir isso e muito mais, confere o vídeo de hoje aí. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Bleach Brasil. Se você gosta do Bleach, anime Shonen, não deixe de se inscrever e acompanhar os vídeos aqui com o DC. Bleach está chegando e promete trazer cara nova para o Bleach. Então se você gosta de Shonen, gosta de animes com aquela pegada, com aquelas lutas, não deixe de se inscrever aqui no canal da Bleach Brasil. E o assunto aqui sempre vai ser polêmico, sempre, até porque a fanbase do Naruto a gente sabe, todo mundo sabe, que é enorme, é gigantesca. Bleach também tem uma boa fanbase, mas eu sou realista e sei que Naruto e Dragon Ball tem uma base maior do que a nós. Mas quem gosta de um bom Shonen vai gostar de Naruto e Bleach, assim como gosto também de Naruto e Bleach. E sempre envolve a questão dos dois lados. Quem ganha? Ichigo Naruto. O que nós temos que entender, antes de eu mostrar para vocês o trailer que está fantástico aqui. E ali, esse trailer é muito bom, por quê? Porque ele traz os elementos de poderes do Naruto, assim como poderes novos, onde transformou Ichigo num ser que poderia ser ter um rei espiritual. Então, nós temos uma luta ali mais completa. Bem diferente do que meu amigo Peter fez lá com Ichigo vs Naruto, onde usou apenas a forma base do Ichigo, usando o Naruto aí numa evolução máxima. Até porque a gente sabe que Ichigo tem mais e mais transformações do que qualquer outro anime Shonen. E cada transformação eleva cada vez mais o seu poder. O que nós temos que entender, primeiro, é uma opinião, claro, minha do DC. O que nós temos que entender é o seguinte. O universo Bleach, quando se trata de poderes, ele é bem maior, mais destrutivo do que Naruto. Sim, Naruto é um potencial de poder enorme, sem dúvida nenhuma. Porém, os universos, há uma grande diferença. Vou dar apenas um exemplo aqui. Zaraki destruiu um meteoro que ia destruir toda a Soul Society. E Naruto também teve a invocação do meteoro, assim como Madara. Porém, tiveram um trabalho danado para segurar apenas um meteoro. Diferente do Bleach, Zaraki deu apenas um hit. Apenas um hit com uma simples Shikai. Quer dizer, não é simples Shikai quando se trata de Zaraki, mas destruiu aquilo como se não fosse absolutamente nada com um único golpe. Aí está a diferença dos universos. É a mesma coisa o DC aqui, querer comparar o universo Bleach com Dragon Ball. Sou realista, Dragon Ball destrói planetas, galáxias. Não tem nem comparação com Bleach. Jamais Ichigo venceria uma luta contra o Goku. Goku, em terra de Ichigo, é Deus. Então, sempre há diferenças. Claro, Naruto tem várias habilidades. Assim como o Ichigo tem várias habilidades. As velocidades de Bleach é absurda. A gente já fez até levantamento aqui e comparação entre essas velocidades. Todo o verso do Bleach, assim como as espadas, assim como Shinigamis, tem velocidades absurdas. Mas vamos ver como é que ficou o trailer. Será que ficou legal? A resposta definitiva diz que está nesse vídeo aí. O que vocês acham? Vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui. Vocês vão ver que ele fez uma demonstração rápida, desde o Ichigo e também do Naruto. Crianças aí, né? Desenvolver deles desde pequeno. Desde o início do anime, digamos assim, os primeiros capítulos, né? A evolução rapidinha de cada um ali, até chegar na grande batalha final. O link, vou deixar aqui na descrição o link, pessoal, desse trailer pra vocês darem uma olhadinha aí. Onde ele vai completar essa luta. É só um trailer, só pra gente ter noção de quem é mais poderoso. Ichigo ou Naruto? Começou. O que é que é que é que é que é um Zero que cortou ali? É só um trailer. Legal, hein? Banca! Bonita a animação. O dublador oficial do Ichigo, o inglês, tá fazendo participação. Pessoal, tá aí. Legal, hein? O que vocês acharam? Uma fanimação bela que vai trazer a conclusão da batalha final desses dois grandes heróis que eu amo tanto. Naruto, assim como o Ichigo também. Mas é o seguinte, com o desfecho final, vou trazer essa grande batalha e habilidades. Só que eu quero que você participe do próximo vídeo da análise definitiva de Ichigo vs Naruto. Meu Instagram está aqui na descrição. Você sendo fã de Bleach, você sendo fã de Naruto, não me importa. Eu quero que você traga sua opinião e dizendo por que Naruto venceria o Ichigo. Por que Ichigo venceria Naruto? E eu vou pegar as melhores respostas e vou trazer aqui pra vocês e vou trazer a minha opinião pra gente talvez chegar numa conclusão final de quem ganha é mortal. Participando, deixa aqui nos comentários o seu porquê pra gente, claro, numa conclusão mais rápida aí sobre essa grande batalha de Ichigo vs Naruto. Deixa aqui nos comentários. Novo chegando agora aqui nos próximos vídeos aqui com o DC. Muito obrigado quem assistiu. Não perca os próximos vídeos. Se tiver novidade chegando do Universo Bleach, vou trazer pra vocês aí. Muito obrigado e pancai, galera. Até o próximo vídeo aí. Tchau.